Keung e Shigoi, dominado por Clodoal. Pelé. Toca Picolé. Edu. 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 Paragô. Gol de Edu. Jogada sensacional de Pelé, Picolé e Edu. Enganou o marcador. Fizé Kuo Keung fez 1 a 0. cerca de teres um valor mais longo. Já resultou 10specific minutos de um 4hoto j stehen. Jogadaم kuaootulou preheatti do章. Namun بن. Clodoaldo. Picolé.. Pelé.. Linda jogada! É o gol! É o gol! Coloca gol! Gol do Santos! todo o áudio, 2 a 0 Arlen Edu contra o posto, gol gol de Edu Santos 4 seleção de Hong Kong 2 aos 34 minutos do segundo tempo lá vai Nenê Edu, deixou a Nenê penetra a Nenê, penalti penalti o goleiro comete penalidade máxima sobre Nenê o árbitro determina o penalti Nenê penetrava só para marcar, aproveitando o lançamento de Pelé Pelé, aí está vai se encarregar da cobrança aos 41 minutos expectativa para o momento do quinto gol do Santos Pelé se prepara com paradinho e tudo atenção correu, parou atirou, gol gol do Santos Pelé Santos 5 seleção de Hong Kong 2 e do Ori e do Ori